Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um fast review aqui da LG XBOOM modelo XL7S Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo pessoal, resolvi fazer porque eu fui fazer o unboxing review dela bem detalhado Acabou saindo 20 minutos de vídeo e como sempre o pessoal reclama, então a gente vai falar aqui bem rapidinho sobre especificações do produto, qualidade e tal Lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreva, ajude a gente a chegar a 10 mil inscritos, só isso que eu estou te pedindo Deixe um comentário com críticas, elogios e sugestões Se possível, também deixe seu curtir e caso queira adquirir o produto, confere o link na descrição A gente vai colocar tudo aqui na descrição da linha LG A gente já fez vários vídeos da LG, caso você queira conferir no canal, a gente já fez vídeos de TV e também da linha de tores da LG Então confere lá no nosso canal e é isso, agora vamos falar sobre o produto Bom pessoal, modelo LG XBOOM XL7S Lembrando aí, você já vendo na telinha aí, essas pontinhas aí faz você poder utilizar o produto também da forma deitado Você pode utilizar tanto em pé como deitado Aqui na parte de trás pessoal, tem as entradas de microfone e guitarra, essa é a partinha dela Aqui tem um imã, quando você desce ela prende ali embaixo Aí tem o botão dela de reset, controle de eco do microfone, entrada USB E os reguladores de volume de instrumentos e do microfone também E entrada de cabo de energia, claro Pessoal, Partybox da LG Essa é uma linha, esse produto faz parte da linha Assim, focada em ambiente de festa que a LG tem Ela tem um som imenso, graves, potentes e agudos cristalines devido aos dois tweeters de 2,5 polegadas que ela tem Você vai conseguir ouvir nitidamente as notas de alta frequência com uma maior qualidade 250 watts, devido aos dois tweeters que a gente mencionou Mais um woofer de 8 polegadas Que é um woofer gigante, traz uma ótima qualidade para produzir os graves intensos Ainda mais quando você liga a função Super Boost Que é o som de boost que o produto tem Tem um otimizador dinâmico de grave Com essa tecnologia você consegue ouvir as batidas graves E ainda vai curtir um som mais equilibrado Essa é a distorção que você tem quando aumenta o volume Aqui você vai ter uma maior qualidade em qualquer volume Seja no baixo, no médio, no alto Aí estão as funções dela Botão Power, botão diminuir volume, aumentar volume Botão Play Pause Botão de iluminação para você alternar entre as iluminações Botão de Sound Boost e botão de Bluetooth Produtinho bem acabado Eu acho legal esses produtos quando tem esse acabamento em borracha Botões em borracha Pessoal, ela tem uma classificação IPX4 Resistente a espingos de água Alça telescópica para transporte E rodinhas para facilitar ainda mais o transporte Você pode tanto carregar a levantada Como você também pode simplesmente incliná-la E utilizar as devidas rodinhas que vêm nela Para você transportar ela com maior facilidade Como eu mostrei lá atrás do produto As entradas tem uma entrada de violão Microfone, uma entrada USB e Bluetooth 24 horas de bateria Lógico, baseado sempre em 50% do volume Quase todos os produtos de áudio são isso Tempo de carregamento dela é 3,5 horas Equalização você consegue fazer via app E ela pesa por volta de 15,5 quilos A iluminação dela é um ponto diferencial Como vocês conseguem ver aí É uma iluminação dinâmica de pixels Que é o principal, o chamariz dela Uma luz de flash dupla Uma no topo e uma no rodapé da caixa Essa luz anelar multicolorida E a caixa tem uma iluminação chamativa Devido a iluminação estroboscópica É isso? Nossa, bem chamativo esse nome Que vai prender a atenção geral na sua festa Que você possa ver fazendo Seja num rancho Numa beira de represas Esse produto que vai ser bem interessante Você está utilizando ele aí E um na sua garagem, na sua casa também Não precisa ir muito longe não O painel de LED você consegue configurar Todo ele no AP Seja com os textos ou desenhos Que você queira exibir ali Pessoal, não vou colocar nesse vídeo Caso você queira ver os vídeos de teste de áudio Está lá na área de shorts Vou colocar até eles linkados aqui Para você ter acesso Para a gente não ter problema com o Google Que a gente ultimamente está tendo problema Quando a gente coloca esses áudios aí Passa alguns dias O Google vai lá e tira toda a música Mesmo quando a gente pesquisa E vê que é uma música sem direito autoral Então a gente decidiu colocar nos cards Pessoal, para mim Esse produto aqui é um dos grandes produtos Que me chamou a atenção Que vai brigar de frente Com a linha de Paribox da JBL A Aiva lançou uma Paribox Eu fiz um teste dela aqui Eu particularmente não achei Que vai fazer cócego na JBL Porque para quem não sabe A Aiva veio para brigar com a JBL Mas não na linha de Paribox Agora essa Paribox aqui Da XBOOM Da LG Modelo XL7S Essa sim Tem grandes possibilidades De arrancar boas vendas Ou quem sabe Até ser uma das mais vendidas Paribox Devido a sua qualidade de áudio A grande vasto de funcionalidades Que tem no aplicativo Para você configurar ela Iluminação, desenhos e tal E como eu disse A bateria é boa Fácil para transportar Então isso aí ajuda Hoje em dia o pessoal Quer mobilidade com seu item de som Ele não quer só simplesmente Comprar e deixar na estante Lá na sala Ou encostada Ele quer uma bateria Tem som de qualidade Som alto Então e aqui tem uma excelente qualidade Com 200 e quanto é baixo de potência Eu indico a compra Caso você queira adquirir o produto Lembrando sempre estará os links Aqui na descrição Confere lá Se não deixou o seu curtir Considere deixar o seu curtir Se não comentou Considere deixar o seu comentário Com críticas e sugestões E deixe o seu curtir no vídeo É isso Espero que tenham gostado Qualquer dúvida que vocês tenham Me chamem aqui E confira os shorts lá também No nosso canal Fui, tchau